Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Buscar a segurança do governo e impulsionar o desenvolvimento da nação são algumas das funções do Gabinete de Segurança Institucional, órgão vinculado à Presidência da República, que completou 80 anos. O ano era 1938. O presidente, Getúlio Vargas. Há 80 anos, era criado o Gabinete de Segurança Institucional, GSI, naquela época com o nome de Gabinete Militar. De lá para cá, o Brasil construiu uma história de vitórias esportivas, avanços sociais, crescimento econômico, fortalecimento da identidade cultural e consolidação da democracia. Em todo esse período, o GSI esteve presente, auxiliando o presidente da República e os ministros de Estado com informações estratégicas e confiáveis para a tomada de decisões. Nesta longa jornada de 80 anos, este órgão da Presidência da República foi um só tempo ator importante e observador privilegiado das mudanças por que passou o Brasil. O ministro-chefe do GSI lembrou das crises enfrentadas pelo Brasil nos últimos anos e disse acreditar na conciliação e pacificação. Como nação, só alcançaremos a prosperidade que tanto almejamos se tivermos a grandeza cívica de deixar a porta aberta para a conciliação nacional. Durante a solenidade, os alunos do Colégio Militar de Brasília, que venceram um concurso de redação sobre os 80 anos do GSI, foram premiados. Além disso, foram lançados uma medalha e um selo comemorativos. Os ex-integrantes do GSI também foram homenageados. O Gabinete de Segurança Institucional tem na estrutura órgãos como a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Entre as áreas de atuação do GSI estão segurança das fronteiras, migrações, meio ambiente, tecnologia e comunicações. Em país continental e complexo como o nosso, não pode o Presidente da República prescindir de um assessoramento direto em matéria de inteligência e segurança nacional. E ainda sobre o Gabinete de Segurança Institucional, a gente lembra que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, já confirmou o nome do ministro que vai assumir a pasta a partir de 1º de janeiro. É o general do Exército, Augusto Heleno. E é sobre transição de governo que a gente conversa agora, ao vivo, com a repórter Daniele Popov, que está no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui em Brasília. O ministro extraordinário, Onyx Lorenzoni, apresentou o desenho dos ministérios para a imprensa hoje. Não é isso, Daniele? Boa noite. Oi, Alessandra, é isso mesmo. Boa noite para você, boa noite a todos. O futuro ministro, chefe da Casa Civil, que é ministro extraordinário da transição, conversou com jornalistas por mais de uma hora aqui no Gabinete de Transição e apresentou aí um organograma, um resumo dessa estrutura, desse modelo que foi elaborado pelos grupos técnicos e também pelos novos ministros já escolhidos pelo presidente eleito, Jair Bolsonaro. Lorenzoni disse, inclusive, que essa estrutura que foi apresentada, ela foi autorizada, essa divulgação, essa publicação pelo próprio presidente eleito, ou seja, esse é o modelo final. São, então, 22 ministérios, segundo essa estrutura, sendo que esse número pode ser reduzido para 20, porque o governo eleito pretende tornar a advocacia, retirar da advocacia geral da União o status de ministério e também pretende tornar o Banco Central do Brasil independente, portanto, de 22, seria reduzido para 20 o número de ministérios do governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Além disso, faltam anunciar os nomes ainda de outros dois ministérios, Meio Ambiente e Direitos Humanos. Quanto ao Ministério do Trabalho, o ministro Onyx Lorenzoni falou que ele será desmembrado em três outras pastas dentro dessa nova estrutura. Vamos ouvi-lo. Em termos gerais, o Ministério do Trabalho passa a estar contido majoritariamente no Ministério da Justiça. Lá está, com certeza, aquela secretaria que cuida das cartas sindicais, que foi foco de problema e vocês mesmos acompanharam isso e sabem o quanto nós tivemos, o país teve de problemas nessa secretaria, ela vai estar sob o controle do doutor Moro, exatamente para a gente combater um foco de muita dificuldade, de muito problema, que é a concessão de cartas sindical. Vários problemas aconteceram lá no Ministério do Trabalho. No Ministério da Economia vai estar uma outra parte muito importante do Ministério do Trabalho, sob comando do ministro Paulo Guedes. E há uma outra parte um pouquinho menor que vai ficar dentro do Ministério da Cidadania, porque lá na Cidadania tem economia solidária, geração de emprego e renda. Então, esse detalhamento de o que especificamente vai é o trabalho que começa essa semana. Bom, apenas complementando essa informação do ministro Nix Lorenzoni sobre a parte do Ministério do Trabalho que ficará com a economia, será a fiscalização e a parte de políticas públicas para emprego. O futuro chefe da Casa Civil explicou ainda como vai funcionar a própria pasta, que vai ficar com a articulação política com o Congresso Nacional, com a coordenação de governo que vai contar com a assessoria aí de ex-parlamentares. Vamos ouvi-lo. Não tem uma fórmula pronta. Nós estamos trabalhando nessa construção. Na semana passada, conversei com algumas bancadas. Amanhã eu converso com mais três ou quatro bancadas. O presidente começa a receber as bancadas a partir de amanhã e vai ficar sempre muito claro que não tem tomada cá, que nós vamos fazer os parlamentares se sentirem valorizados e respeitados dentro de instrumentos que nós dispomos hoje, numa relação absolutamente transparente, com controle da própria sociedade, mas completamente diferente. Bom, a Secretaria de Governo ficará com assuntos federativos, como o PPI, por exemplo, o Programa de Parcerias e Investimentos, e a Secretaria-Geral da Presidência da República será responsável, além da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação da Presidência, pelos aspectos, todos os aspectos de modernização governamental. Alessandra, eu volto com você. Obrigada, Daniele, pelas informações. Está aí, então, o que seja o desenho do próximo governo. Nós ficamos por aqui, você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR, e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter, você pode mandar ainda sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí, é 619-9867-8787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí, é 619-9867-8787. E aí, é 619-9867-8787. E aí, é 619-988787. E aí, é 619-988787.